Colômbia Maior tesão, quando eu te vi Morra betão, não resisti Na onda eu te chamei pro cantinho Na onda eu te chamei pro cantinho Sobe, sobe balão, desce, desce buceta Sobe balão, desce, desce buceta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Sobe, sobe balão, desce, 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 desce O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Lembrei que você tava sem piranha, tá de parabéns Nós emberto, amiga, fez e senta no meu pó também Nós emberto, amiga, fez e senta no meu pó também Nós emberto, amiga, fez e senta no meu pó também Fazer minha setinha, amor, na cabeça da minha pica Fazer minha setinha, amor, na cabeça da minha pica Taca a xareca por baixo, taca a xareca por cima Taca a xareca por baixo, taca a xareca por cima, porra Vou te comer, não me liga amanhã Quando eu nem era bandido, tu nem me olhava Interesseira, tava, interesseira, tava, interesseira, tava Colômbia, sobe balão, desce buceta Colômbia, sobe balão, desce buceta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Colômbia, Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia Maior tesão, quando eu te vi Morra betão, não resisti Na onda eu te chamei pro cantinho Na onda eu te chamei pro cantinho Colômbia, sobe balão, desce buceta Colômbia, sobe balão, desce buceta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Colômbia, sobe balão, desce buceta Colômbia, sobe balão, desce buceta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta O pole da Colômbia hoje eu como manifeta Vду, nem quando você ta aceitávaga? Vai de parabéns Fazer o inferta um amiga Fez e senta no meu pó também Fazer o inferta um amiga Fez e senta no meu pó também Fazer esse inferta em amor Na cabeça da minha pica Taca xarega por báxe Taca xarega por cima Taca xarega por cima Taca xarega por cima, pôrra Vou te comer não me liga amanhã Quando eu não era bandido tu nem me olhava interesseira Colômbia sobe balão, desce buceta Colômbia ali da Colômbia, hoje eu como um banho enfeita Colômbia 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado